Eu não troco meu ranchinho, marradinho desse pó Pra uma casa na cidade, nem que seja bangaló Eu moro lá no deserto, sem vizinho vivo só Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundom O Nhambu, o Chintã e o Chororó O Nhambu, o Chintã e o Chororó Quando rompe a madrugada, canta o galo Carijó Pia triste a coruja, na cumeira do paió Quando vai entardecendo Pia triste a coruja, na cumeira do paió